Olá gente, estou aqui mais Dona Neuza, acabei de comprar um galo aérea, é um galo ou um frango Dona Neuza? É um galo, um galo do bom, ela vai colocar milho aqui, eu vou pegar esse galo, olha, eu estou com 105 quilos, meu Deus do céu Tem tempo que eu peguei um galo, olha Dona Neuza Vai diminuir 10 agora, 10 quilos Segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui Cheguei um galo Eita um milho de galo Tu está vivo no canal do Youtube, cara a cara com queco, cara a cara com queco Eita um milho de galo